No mês de julho, aqui no município de Rolim de Moura, a Carreta do Amor estará presente mais uma vez para realizar mamografia do dia 26 ao dia 29. São 290 vagas que vai ser distribuída entre as mulheres do comércio, que isso fique bem claro, e as mulheres em gerais, certo? Não é só para as mulheres do comércio. As mulheres do comércio a gente deu a oportunidade de elas fazerem à noite por causa que elas não têm tempo de dia, certo? Mas todas as mulheres de 40 anos acima que nos procurar, procurar as agentes de saúde, procurar as UBS, vão ter direito em fazer. Se caso a nossa demanda for mais de 290 mulheres, a gente vai continuar mandando para a Giparaná. Dia 1º, Giparaná reservou para nós 80 vagas, Mário, entendeu? De mamografia, as mulheres que tiverem interesse, é só procurar nós, o ônibus leva, traz, entendeu? Não é só a Carreta que está atendendo o Rolim, porque a nossa população é grande. Mas a Carreta vai estar aqui, vai fazer preventivo também, tá? Nós estamos à disposição para atender toda a população. Esse preventivo também será na parte da noite? Esse preventivo vai ser tarde, manhã e noite, tá? Vai ter a equipe da Carreta e tem a equipe, as nossas enfermeiras vão estar aqui durante esses dias para fazer essa coleta. Agora, por exemplo, a mulher que ela não quer fazer nessa Carreta do Amor agora, mas quer antecipar, ela pode procurar também vocês aqui? Pode, a gente não deixou de atender, pode procurar as agentes de saúde, pode procurar as UBS, pode vir aqui na clínica da mulher trazendo RG, comprovante de residência, cartão do SUS e CPF, uma Xerx, tudo numa folha só, chega aqui, preenche o cadastro com a gente e já fica pré-agendada para fazer o exame.